Um chá de avião, TG, bate, 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 batida é um estomão Não me quero nem mostrar ainda, não vai me destruir, não tô passando a vida Deほど drank, 10, 3 de Luca Silva Pode ficar tranquila e me bloquear Vai Preparando o Coração Vai Preparando o Coração Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Não vou ficar sofrendo em casa por causa do seu amor Vou sofrer na parra no meio do bololo Eu vou sofrer na parra no meio do bololo Vou sofrer na parra no meio do bololo A morena sentou, a morena sentou Até tua amiguinha queridinha galopou A morena sentou, a ruivinha sentou Até tua amiguinha queridinha galopou Vou sofrer na parra no meio do bololo Vou sofrer na parra no meio do bololo Meu amigo Pedrinho, para pro bololo Chama o... Bate, não esconda Vai preparando o coração Pra tu me ver superadão Vai preparando o coração Pra tu me ver superadão Não vou ficar sofrendo em casa por causa do seu amor Vou sofrer na parra no meio do bololo Não vou sofrer na parra no meio do bololo Eu vou sofrer na parra no meio do bololo Vou sofrer na parra no meio do bololo Bate, não vou sofrer na parra no meio do bololo F-250 F-250, atrevido a debaixo. F-250, atrevido a debaixo. Gustavo Reneers, oficial. DG Lucas Silva. Tudo, tudo o que eu tenho pra ti. O agosto mais belo e sincero que eu nunca vivi. O teu desejo é como um fogo que age sem fim. Ele é tão louco que eu nunca, nunca senti. Tu és a mulher, a estela que eu vi. Uma sereia que chama por mim. Morena bonita, vem que eu estou aqui. O meu amor, tá pronto pra ti. Oh, Isabela, Isabela. Oh, Isabela, Isabela. O meu amor, tá pronto pra ti. O meu amor, tá pronto pra ti. O meu amor, tá pronto pra ti. O meu amor, é tudo, tudo o que eu tenho pra ti. O meu amor, tá pronto 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 pra ti. Morena bonita, que eu estou aqui. O meu amor, tá pronto pra ti. Oh, Isabela, Isabela. Oh, Isabela. Oh, Isabela. Isabela. Oh, Isabela. F-250 Atrevida Demoche Gustavo Remir Oficial F-250 Atrevida Demoche E tudo que pede nunca, Silva A danada quer ninguém e prefere ficar só É mentira da danada, já conhece esses B.O. Tá querendo enganar quem, pagando de sossegada É mentira da danada, só viver O que ela faz não posta, se ficar ela na esplana Ela bebe, ela sente, ela mete o louco e ainda sai como santa É que a sentada singilosa cada dia do replay Quem sentar calada, senta mais de uma vez Quem sentar calada, senta mais de uma vez A danada quer ninguém e prefere ficar só É mentira da danada, já conhece esses B.O. Tá querendo enganar quem, pagando de sossegada É mentira da danada, só viver O que ela faz não posta, se ficar ela na esplana Ela bebe, ela sente, ela mete o louco e ainda sai como santa É que a sentada singilosa cada dia do replay É que a sentada singilosa cada dia do replay Quem sentar calada, senta mais de uma vez Quem sentar calada, senta mais de uma vez É que a sentada singilosa cada dia do replay É que a sentada singilosa cada dia do replay Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Duvido você, tão na rua, comenta e chama a Glebe Silva A Glebe Silva, até hoje, chega e tira o pé, tira o pé Duvido você, bebê, comigo, no primeiro round Já tá caído, é que eu sobrou na queda, cachaceiro profissional Comigo cê passa mal, tu acha que pode ir comigo Então vamos apostar, no primeiro round eu vou cantar Jogar, jogar, depois prepara, prepara, prepara Os litros, tem que ter peito pra beber comigo Prepara, prepara, prepara os fígados, é que é o que eu sou movido Eu te prepara, prepara, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo Eu te prepara, prepara, prepara os litros, é que é o que eu sou movido A RTM, e Xandão Rodoções, estourou mais um, papão Duvido você, bebê, comigo, no primeiro round Já tá caindo, é que eu sobrou na queda, cachaceiro profissional Comigo cê passa mal, quem acha que pode ir comigo Então vamos apostar, no primeiro round eu vou cantar Eu te prepara, prepara, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo Eu te prepara, prepara, prepara os litros, é que é o que eu sou movido Eu te prepara, prepara, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo Eu te prepara, prepara, prepara os litros, é que é o que eu sou movido Eu te prepara, prepara, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo Eu te prepara, prepara, prepara os litros, é que é o que eu sou movido Eu te prepara, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo Eu te preparo, prepara os litros, tem que ter peito pra beber comigo F-250, atrevida deboche 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 Boa, 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 boa 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 Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa boa Boa, boa boa Boa, boa, boa boa Boa, boa boa Boa, boa boa, boa boa Boa, boa 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 Boa, boa 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 Tchau, tchau.